Olá, amigos do canal, muito bem-vindos! Meu nome é Luiz e hoje nós temos um equipamento aqui muito legal, bem diferenciado, né? Um toca-discos grandão, né? A gente está vendo aí já um gabinete de madeira muito personalizado. Acho que vocês vão gostar do que vocês vão ver. Eu não costumo dar medidas de toca-discos, mas esse aqui, deixa eu medir aqui para vocês, que vale a pena, né? 53,5. Vamos pegar ali da pontinha ali da madeira, deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, dá 39,39 aqui, né? E a altura dele, a gente vai ter 22 centímetros de altura. Então já deu para ver aí, ele é grandão, né? Ele tem aqui atrás dois orifícios por onde você trabalha os fios, ele tem aterramento, deixa eu ajeitar aqui, tem os cabos de áudio aqui também, todo o cabeamento é novo, né? E tem cabo de força ainda da época, pequenininho, achatadinho, sistema americano, né? O aparelho é interessante. A gente está falando aí do 818HA, da Music Master, né? E a gente vai preparar ele aí, ligar, virar e vamos testá-lo. Aguarda aí. Daí, gente, virei. Olha que equipamento bonito, né? No mínimo, diferente, né? KS Music Master, modelo 818HA. Aparelo muito legal. É um equipamento bem diferenciado, muito exclusivo. E a gente vai ver em detalhes, né? A gente está começando aqui, ver pela parte externa, a parte frontal agora. Nós vamos fazer o vídeo dela hoje aqui com as Tecnics SBG-210B, né? Caixas de som. Aqui a outra. Vamos utilizar também o amplificador Model 246 da Gradiente e o nosso disco de testes, né? Famoso já. Então, a gente começa aqui, um gabinete, né? Muito bonito, muito bonito, né? Todo em madeira, né? Madeira real mesmo, né? Não é aglomerado, não é... É madeira mesmo, né? E essa parte em acrílico aqui da frente é um show, né? Equipamento impressionantemente bonito. A gente está vendo aí, largão, diferente, um móvel que dá um destaque onde ele estiver, né? E com certeza vai chamar a atenção de quem entrar e ver um bichão desse. A gente levanta aqui, ele tem essa haste aqui que trava a tampa, né? Não deixa ela cair enquanto você está ouvindo e para baixar é muito simples também. A gente vai vendo aqui um equipamento com tudo, tudo nele é exclusivo, né? E eu posso dizer que é bem artesanal também. A gente começa olhando aqui pela parte traseira, a parte interna, né? Aqui, a gente vai ver o botão onde você escolhe a regulagem, né? A regulagem de quê? De velocidade. Então, tem esse pontinho em cima, ele está marcando um lugar que não tem marcação. Então, ele fica desligado, né? Quando você coloca em 33, ele vai rotacionar em 78, 45 ou 16, né? Raramente a gente vê algum equipamento com essas quatro velocidades, né? Aqui acompanha um adaptador 45, já está no lugar ali. A mesa é muito bonita, é uma chapa, né? Com essa parte inox e toda com a marcação original do equipamento. Prato pesadíssimo, pesadíssimo mesmo. Ele se deixar rolando aí, ó. Fica rolando um tempão. Isso é bem legal para facilitar, né? Que se mantenha a rotação corretamente, ó. Vocês veem o tempo que fica rodando aí, né? Aqui atrás você tem, né? Controlador de peso. Você tira essa tarraxinha, você pode regular esse peso principal. E você também tem aqui esse peso lateral que você pode fazer um controle de and skating também, né? O braço, ele leva essa forma aí que lembra os braços em S. Tem esse apoiador que sobe e desce. Ele é comandado por essa alavanca aqui, ó. Né? Sobe e toca, né? Esse aparelho é totalmente manual. Ele tá equipado com essa shell aqui, cabo bem alongado. Tá com uma cápsula da Technics, agulha também Technics, em excelente estado. A gente vai vendo um equipamento muito legal. Eu espero que vocês gostem. A gente traz esses aparelhos pra vocês poderem apreciar aí junto comigo, né? Ele tem a trava do braço, é esse suportezinho aqui, ó. Quando você vai transportar, você encaixa e trava ele. Se você não vai, você vai jogar ele aqui pro disco, né? Então, vamos colocar aqui, rotação 33. Vou colocar a agulha aqui, ó. Vou descer. Coloquei lá, vou descer aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito legal, né? A gente pode, então, levantar aqui, ó. E mudar de faixa. Abaixar novamente. Esse aparelho é todo manual, gente. Não tem automatismo, tá? Quando ele chegar aqui no fundo, ele vai ficar na faixa de segurança, aguardando ser retirado o braço, tá certo? Music Master 818H. Espero que você tenha gostado, né? Tenho certeza que você não viu um aparelho desse antes aí, né? Zibiu, comenta. Fala o que você sabe sobre ele, né? É um equipamento legal pra gente fazer as nossas críticas, pra gente fazer os nossos comentários. Comenta aí, né? E você pode se inscrever também e compartilhar. Você pode também dar aquele joinha pra gente, a gente não acha ruim, não. Tá bom? A gente se vê num próximo vídeo, é muito em breve. Um grande abraço a todos. Até lá. Tchau. 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 Amém.